Aqui a vinheta do quadro Mande a Sua Bronca, por favor, 3315 1313, é o nosso WhatsApp para você mandar qualquer tipo de problema que acontecer aí no seu bairro. WhatsApp 3315 1313, é aí que você vai mandar o buraco que tem lá na rua da sua casa ou na avenida que passa perto da sua casa, ou mesmo de onde você mora, né? Você pode mandar problemas de iluminação, como a gente recebeu ontem aqui, e já descobrimos que foi a Copel, o problema é com a Copel, porque teriam ocorrido furtos de fios lá na avenida São Wilkins e tantos outros problemas que tem na cidade. Então, mande a sua bronca para cá. E por falar em bronca, eu vou colocar agora a maior bronca que tem na cidade hoje, né? Que é a obra lá da Rio Branco. A Prefeitura de Londrina abriu agora um processo contra a construtora responsável por essas obras aí. Você se lembra que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná fez um relatório e encaminhou para o Ministério Público apontando diversos problemas aí, diversos problemas nessa obra. Aí a Prefeitura vai fazer o quê? Responsabilizar a empreiteira que é contratada e tem obrigações a cumprir com o município. Por isso que nós vamos ver o que vai dar isso agora. Coloca a bateria no ar, Marquinha. O relatório, com 51 páginas, foi encaminhado à Prefeitura e ao Ministério Público sobre a fiscalização feita na obra da trincheira entre as avenidas Rio Branco e Leste-Oeste. No documento, o Tribunal de Contas recomendou ao município a manutenção do contrato com a construtora TCE Engenharia, para evitar mais demora na finalização da obra. Para a Secretaria de Gestão Pública, a recomendação vai ao encontro do que tem sido feito pelo município. Nós temos uma empresa contratada por um processo solicitatório completamente irregular e tem obrigações e prazos a cumprir. Esses prazos não têm sido cumpridos a contento. O município de Londrina abriu um processo de penalidade e entende que, apesar do ritmo ser inferior àquele que se esperava, há uma evolução na obra, ou seja, uma eventual rescisão desse contrato para fazer uma análise de planilha nova, uma nova licitação, uma nova contratação, o que resultaria? Mais tempo ainda, mais demora. O município informou que abriu o processo de penalidade contra a construtora, que deve ser notificada ainda nesta semana e terá cinco dias para apresentar a defesa. O maior número de equipamentos para cumprir o cronograma que foi inicialmente estipulado, em algumas etapas, também a questão de pessoal, a quantidade de pessoal, existe gente, estão trabalhando, mas não na quantidade necessária para cumprir aquilo que foi acordado. Também a substituição numa obra dessas, às vezes você tem um equipamento que quebra, você tem que substituir, demora na substituição desses equipamentos. Então, são diversos pontos bem objetivos que os fiscais avaliaram, apontaram e, a princípio, a gente, obviamente, vai ver a manifestação da empresa, mas são aspectos bastante relevantes a serem considerados. As obras começaram em janeiro de 2021, deveriam ter sido finalizadas no início deste ano. O município concedeu um aditivo de seis meses à empreiteira, que já solicitou novo prazo de entrega, dessa vez para dezembro. A prefeitura está analisando, o valor inicial era de 25 milhões de reais e, com o último aditivo, a obra chega a quase 35 milhões. Se for constatado que a empreiteira tem responsabilidade pelos atrasos, pode ser multada. Nesse momento, finalizando a notificação, o relatório de notificação para que a empresa possa apresentar a sua defesa. É um processo de penalidade em que ela tem direito à ampla defesa. Caso ela venha a ser condenada, ou seja, se ela não conseguir comprovar que a análise dos nossos engenheiros está correta, ela ficaria sujeita a uma multa que pode chegar a 5% do saldo remanescente, mas isso pendente, como eu disse, da avaliação e a finalização desse processo. Obrigado.